Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Prefeitura de Itapes vem realizando desde o dia 4 de dezembro as obras de pavimentação e calçamento da Rua Coronel Vasconcelos. Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, os trabalhos estão avançando rapidamente, com cerca de 45% da pista de rolamento já pavimentada. E conforme o engenheiro da Prefeitura, Everton Opraste, o ritmo da obra segue dentro do prazo previsto para a conclusão, 1ª quinzena de janeiro de 2018. Após a conclusão da pavimentação, serão instaladas novas calçadas e sinalizações na via.